Hoje eu vou tocar num assunto cujo acredito que irá tocar em muitas feridas. Pois sei que eu, tu, ela, ele e muitos outros já passaram por uma situação parecida. A verdade é uma e única. É covardia despertar o amor das pessoas se não tiveres a intenção de ficar. É inútil da tua parte dizer palavras bonitas e depois agir como uma criança. Dizer que pretende ficar quando na verdade não é a tua intenção e tu irás partir a qualquer momento. Quantas histórias já ouvimos por aí com as gestas? Quantas vezes mais temos de passar por aquele medo e dor terrível de recomeçar? Vocês têm a noção de quantos corações partidos deixam de acreditar no amor e aí quando aparece alguém já é descartado? E a gente acaba logo por dizer, o último que cá esteve já levou tudo, inclusive o amor. Para quê? Para que é ser gentil, conquistar, só para inflar o ego e parecer o Dom Juan? Para que é ter o prazer em saber que alguém morre de amores sabendo que não é a tua intenção amar aquela pessoa? Não consigo perceber o gosto de pisar o outro. Joguinho os parvos de fazer promessas quando as atitudes demonstram completamente o contrário. É covardia da tua parte chegar de mansinho, ir ocupando um espaço em nosso coração, domar os nossos unidos e quando queremos dar para trás, pessoal, e quando queremos dar para trás, aquele alguém segura a nossa mão e faz-nos dar um passo para frente. E sem que a gente perceba, a pessoa já não está ali em nós. Para quem me diz? Quem eles pensam que são? Hipócritas. Princesas ou príncipes que rapidamente perdem o encanto e viram sapos. Pessoal, bonito é quem fica, até quando não merecemos. Quem entende as nossas pausas, os nossos medos, quem sabe os nossos segredos, e mesmo assim decide não partir. Espera a nossa indecisão acabar e tudo voltar ao normal. Meus amores, incrível é quem não te promete, desculpa, mas prova de todos os dias o quanto gosta da nossa companhia. Mesmo com as nossas incertezas e quem não se alegra com a nossa dor. É desnecessário prometer mundos e fundos, despertar sentimentos, oferecer abraços, momentos incríveis, quando na verdade, assim que o seu ego estiver alimentado, tu vais inventar uma desculpa qualquer para deixar aquela pessoa para trás. Deixar aquela pessoa sozinha, pensando no que fez de errado e culpando-se eternamente por ter acreditado no outro. São essas coisas bizarras da vida que ele nunca vai entender. Pois enquanto o outro curte a vida, tu tentas entender onde foi que tu falhaste, enquanto ele descobre outros sorrisos, outros beijos, tu estás aí, pensando que tu és o problema. Olha, só precisamos de reciprocidade. E às vezes, quem tem reciprocidade, vamos oferecer, está mais perto do que a gente imagina. Pense bem e eu espero ter ajudado. Tchau.